Oi gente, mais um Supervídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Ígola, e o nosso tema de hoje é 3 revelações para a sua vida. Vamos ver quais são as 3 revelações que vão acontecer para a sua vida nas próximas 24 horas? Traz para cá a sua energia. A energia da mesa é da Dama da Noite, essa maravilhosa entidade. Quem gosta da Dona Dama da Noite, uma pumbugira maravilhosa, coloque nos comentários aí tudo o que você quer que a Senhora Dama da Noite traga para você. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações toda vez que um vídeo novo estiver no ar. E quero falar para vocês também o seguinte, temos uma promoção onde eu, o Cigano Ígola, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, ok pessoal? Energia da mesa é da pumbugira, Dama da Noite, tá? Então mentaliza tudo aquilo que você quer, vamos ver quais são os 3 fatos urgentes que vão acontecer nas próximas 24 horas para você. O que que esse ser de luz maravilhoso vai trazer para você em ir até 24 horas? Opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal verde, opção número 3 é o cristal dourado, tá? Vamos lá, mentalizou? Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, eu vou seguir para o vídeo não ficar tão extenso. Primeira opção é o cristal da cor rosa, o que que a Dama da Noite fala para você? Qual é a revelação da Dama da Noite para você? A primeira revelação, vamos ver. Primeira revelação da Dama da Noite. Nove de Espadas. O que que o nove de espadas quer te dizer? Nove de espadas fala para você, a Dama da Noite vai falar para você o seguinte, não se arrependa, tá? Não tenha medo, entenda de uma vez por todas, tudo que aconteceu foi por seu bem. A Dama da Noite fala para você que a Dama da Noite fala para você que a Dama da Noite fala para você que o desespero não vai te levar a lugar nenhum. A fragilidade não vai te levar a lugar nenhum. Pessoas frágeis ficam sofrendo. E a Dama da Noite fala que você não é uma pessoa frágil. A Dama da Noite pede para você parar de se culpar por algo que aconteceu, por algum erro que você mesmo pode ter cometido, não importa. Aqui fala para você parar de se culpar. Entenda, a revelação é para tirar você desse momento de angústia. Essa revelação é para você parar com esse sentimento de culpa, para você poder avançar. Pare com esse sentimento de derrota, pare de se diminuir, chega, já deu. Por mais errado que você possa ter sido, ou por mais errado que você tenha feito alguma coisa, acabou, a sua cobrança já chegou a um limite. Não se diminua mais, o momento agora é de se reerguer. Então, a Dama da Noite fala para você, pare de se crucificar. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão carregando o mundo nas costas. Estão carregando o sentimento de, ah, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou errado, eu sou aquilo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Só adoecer. Então, agora a espiritualidade está te dando o mundo para você dar a volta por cima. A carta Oito de Espadas. Oito de Espadas fala o que para a gente? Para você descobrir o montinho da cor rosa. Fala para você. O fato de você estar se diminuindo, o fato de você estar se culpando, está deixando você com o coração apertado, está bloqueando os seus caminhos, você só vive triste, você não sabe o que fazer, porque você está se sentindo a própria pessoa do mundo. A espiritualidade manda, eles estão mandando te falar o seguinte, preste atenção, o momento de reflexão, você sabe que uma reflexão se isola, para, pensa na sua vida toda, pensa na importância que você tem nesse mundo. Você não está aqui à toa, você não está aqui de passagem. Você veio com o objetivo. E eu te garanto, que Deus não botou você nesse mundo para sofrer. Então, a Senhora Dama da Noite, como portadora da mensagem, manda te dizer o seguinte, a dor e o sofrimento pode acabar. Só depende de uma atitude que você tem que tomar. Qual atitude você tem que tomar? Ou você resolve viver ou contigo da forma que está? Esse vídeo não chegou para você à toa. Acorda. Seja para a expressão que você estiver passando, seja qual for, o momento agora é de você dar a virada para cima. Pare de sentir pena de você mesmo. O momento agora é de você agir com responsabilidade. Você é dona ou você é dono dos seus caminhos. Acorda. Chegou o seu momento. Rei de Copas fala de cura. A cura, o perdão, para tudo que aconteceu na sua vida, é seu. A espiritualidade está te dando. Deus está te dando. A pombuzilha está te dando. Os guias estão te dando. Jesus está te dando. Seja qual for a sua religião. Aqui eu falo para você. A cura está na sua mão. O perdão está na sua mão. Ergue a sua cabeça. Você tem um coração bom. A espiritualidade sabe disso. E chegou o momento de você fazer alguma coisa por você. Primeira revelação. Viva a senhora de uma da noite. Qual é a segunda revelação? Segunda revelação. Rei de espadas. É falado aqui que a sua vida vai ter uma grande virada. Se está ruim, se está tudo bagunçado, tudo vai entrar por isso. Um curto prazo de tempo. Desde que você siga o que foi falado. Chegou o momento de você dar a volta por cima. Escreva nos comentários. Eu aceito. Eu vou dar a volta por cima. Escreva isso. Primeiro, seja lá qual for o seu sofrimento. Seja lá o que for que você está passando. Primeiro você. Depois qualquer outra pessoa. Ou qualquer outra situação. Você é seu melhor amigo. Ou amiga. Você é a dona dos seus caminhos. Você escolhe se fica numa situação desagradável ou se você não está se ouvindo. Você sabe qual é o seu valor. Ninguém vai falar o valor que você tem. Você tem que saber. Sete de copas. Sete de copas é uma carta que chega aqui hoje. Dizendo que você vai ter caminhos. Por mais que você não saiba qual caminho seguir. Você vai ter que fazer uma escolha. Tire essa dúvida da sua mente. O caminho está dentro do seu coração. Acalme-se. Faça uma reflexão que você vai ter um caminho bom a seguir. Isso eu te garanto. A escolha é sua. A escolha é sua. O momento é seu. Terceira e última revelação da promovida do livro de você. Quatro de copas e dez de paus. Quatro de copas fala o seguinte. Muitos de vocês estão com depressão. Estão com tédio. Estão rezando, orando. Por uma mudança. Presta atenção no que o Cigar Nego vai te falar. Deus não te abandone. Você está sendo ouvido. Você está sendo ouvida. E a mão de Deus está esticada para você. E a pomogira tem tanta luz que está trazendo essa mensagem para você. Chegou o seu momento. Não fique lembrando das oportunidades perdidas. Abre os seus olhos para você não perder mais oportunidade. A virada da sua vida está acontecendo. O eu não me chamo Igor Daniela. Tire esse peso das suas costas. Sinceramente, eu desejo que a sua vida me dê. E coloque o seguinte aí que eu vou orar, rezar com vocês. Mas eu falo para você. Essa lágrima que você está jogando para fora agora. Vai virar lágrima de alegria em um curto tempo. Ou eu não me chamo Igor. Ou eu não carrego a estrela que eu carrego, os guias que eu carrego. Viva a dona dama da noite. Acho que essa foi uma das tiragens mais bonitas que eu fiz no canal. Eu agradeço a espiritualidade por esse momento. Bom, essa foi a opção do cristal da cor rosa. Muito forte, gente. Muito forte. Vamos lá. Coloque três vezes o número sete nos comentários. A palavra é ativar. Eu tenho certeza plena que você vai sair dessa situação e você vai ser ouvido e ouvida pela espiritualidade nesse momento. Todos vocês que escolheram o cristal da cor rosa, compre uma rosa vermelha, compre ou pegue em algum lugar, tira o espinho. E à noite, depois de 18 horas, vai numa encruzilhada T. Coloca no canto direito. Essa rosa para a senhora dura da noite. Peça licença e coloca com fé, gente. Faça um pedido. Depois você volta aqui e me conta. Rapaz, vamos lá. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? É a resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo e ligação de áudio e ligação de vídeo. Rapaz, cheguei a chorar. Nossa. Ah, desculpa aí, pessoal, mas... Forte demais isso. Vamos lá para o cristal verde. Você que não se ouviu a tirada do cristal rosa, dá uma olhadinha lá, gente. É muito forte. Bom, fazemos e fazemos cobertivos e trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vou revelar para vocês três surpresas urgentes, três revelações para a sua vida. Coloque três vezes no livro, sete, a palavra ativar. Atire a energia da pombogira, dama da noite, na sua vida. Vamos ver, você que escolheu o cristal verde. Preste atenção no que a senhora dama da noite vai falar para você agora, nessa tiragem, tá, pessoal? Rapaz, eu fiquei denosteado. Vamos lá. Primeira revelação para vocês. Iniciamos com dois de espadas aqui. Dois de espadas fala. A dona dama da noite fala que a primeira revelação para você é o seguinte. Você que está sofrendo por amor, preste atenção. Não tenha dúvidas, tá? Não tenha dúvidas. Entenda que você vai ter o que você quer. Não tenha medo de se envolver em relacionamentos. Você vai ter um relacionamento sério. Vai vir uma oportunidade amorosa muito boa para você, que vai fazer a total diferença na sua vida. Falo para você, o medo pode fazer com que você se afaste das pessoas. Muitas coisas não estão acontecendo nos seus caminhos porque você está tendo medo de se envolver. Aqui fala para você entender que você ainda pode ser feliz e vai ser feliz. À medida que você distrave os seus sentimentos. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que parecem que não acreditam mais no amor ou parecem que não querem vivenciar o amor porque têm medo de se envolver. E aqui é falado para você não negar sentimentos. Entenda, o bloqueio só vai te afastar de situações boas. Pode ter certeza que pode estar chegando uma pessoa boa nos seus caminhos, mas o seu medo, a sua desconfiança às vezes afasta. Por isso não dá certo. Entendeu? Cinco de copas. Cinco de copas fala de algum tipo de separação que te abalou muito. Pessoas escolheram esse montinho e se afastaram de alguém que gosta bastante e isso tirou um pouco a sua confiança. E a espiritualidade fala para você não ficar assim. Porque você é uma pessoa especial e vem em momentos de equilíbrio no seu caminho aí. Não deixa que a mágoa de um relacionamento atrase a sua vida para os demais, tá? Aqui fala para você também tirar o sentimento de culpa que você está sentindo. A culpa não foi sua. A pessoa que não era a pessoa para você naquele momento, tá? Porque pode ser ainda que essa pessoa volte para a sua vida, se você quiser. Fato é que se você escutar o que a Senhora Dama da Mãe está falando, vem momentos favoráveis para você, aonde você vai ter uma energia de conquistar seus objetivos e colher o que você tanto deseja. A espiritualidade fala para você que vem coisas boas nos seus caminhos. Basta você recuperar sua confiança e você vai ter felicidade, vai ter êxito, tá? No que você for fazer. Principalmente no envolvimento amoroso. Com a pessoa que você deseja. A pomogê da Mãe fala para você que está faltando a confiança para você. Então, se empodere, coloque realmente a sua fé em primeiro lugar. Levante a sua autoestima, se olhe no espelho, veja a pessoa maravilhosa que você é. E você vai ter a pessoa que você quer. Ou até uma melhor. Basta você se colocar em primeiro lugar e ver as suas qualidades, que são muitas. Não fique chorando pelo leite derramado. Não fique carregando o mundo nas costas. Não fique fechando seus caminhos por ninguém. Se o ser humano que você quer não está te valorizando, azar dele. Quem está perdendo é ele. É isso que você tem que colocar na sua mente. Se você fizer dessa maneira, você vai ter a pessoa que você quiser. Entendeu? Vamos ver aqui a segunda revelação da Pondogira Dama da Noite. A segunda revelação vem com dois de copas. Fala o quê? De relacionamento amoroso que você vai ter, como eu acabei de falar. Vem noivado, casamento, morar junto, namoro sério. As coisas vão fluir para você à medida que você se coloca em primeiro lugar. A segunda revelação vem confirmando a primeira. Falando dos seus valores. Falando para você ter complementação, ter compreensão que isso vai trazer para a sua vida uma complementação. E você vai encontrar a pessoa que está ao seu nível. Olha, olha, preste atenção. Você vai encontrar uma pessoa que se equivale a você. O que equivale a você? Uma pessoa que mereça você, que tenha as qualidades que você tem. Uma pessoa que está ali grau a grau com você, entendeu? Uma pessoa boa. Então, acredita no que está sendo falado. Veja aqui nos seus caminhos aí. Você vai ficar sabendo, tá? Que você vai ter uma grande oportunidade. Vai depender de você para você sair de um momento ruim que você está passando. Seja um momento de afastamento da pessoa que você gosta. Momento de fofoca, de briga. Seja qual for o momento. Se você aprender a ficar quietinho ou quietinha. A oportunidade de crescimento você vai ter. Tá? Aqui fala que relacionamento você vai ter. Relacionamento bom você vai ter. Está nos seus caminhos. Você não está aqui para ficar só. Mas basta você ter confiança em você. Muitas pessoas escolheram o cristal verde e não têm confiança em si. Terceira revelação da pombogilha da Dama da Noite. Sete de espadas e três de espadas. O sete de espadas fala para a gente o seguinte. Presta atenção. Se você ter compreensão do que está sendo falado aqui nesse jogo para você. Você vai entrar em equilíbrio. E entrando em equilíbrio. O que você planeja vai dar certo. Você vai ter a vitória parcial. Está na situação que você deseja. Ou seja. A pombogilha da Dama da Noite fala para você o seguinte. Se você souber ouvir e seguir o que está sendo falado. Você vai entrar em equilíbrio. Entrando em equilíbrio. Você vai atrair para você o que você quer. Porque você vai equilibrar as energias e as coisas vão acontecer. Três de espadas fala. Você vai entrar em equilíbrio. Vai escolher uma direção. Vai tomar uma decisão. E isso vai trazer para você o que? O início. Vai trazer para você a sabedoria de equilibrar as coisas. E não ficar sofrendo por coisas que não valem a pena. Vai trazer o início de clareza na sua mente. Vai trazer para você o equilíbrio que você precisa. Aí você não vai chorar à toa. Não vai ficar triste à toa. Porque você vai estar seguro ou segura. Então você vai parar de se culpar. Você vai estar com mais clareza das coisas. Você vai enxergar as coisas de uma forma melhor. Aí você vai estar pronto para receber o que o universo tem para te dar. É a revelação que a Dama da Noite traz para você. Salve Pombogira Dama da Noite. Salve a força da Senhora. Coloque três vezes o número sete nos comentários. A palavra ativar. Ative a energia da Pombogira Dama da Noite na sua vida. Compre uma rosa ou pegue uma rosa de algum quintal. Tire o espinho. Às 18 horas e adiante. Leve uma encruzilhada T. Coloque do lado direito. Peça licença. Abre o seu coração e oferta para a senhora da Dama da Noite. Faça um pedidozinho. Eu sei que ela vai te ouvir. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Tá, pessoal? Muita gente assiste, mas infelizmente nem todo mundo deixa o like. Nem todo mundo se inscreve. Coloque esse vídeo. Manda esse vídeo para as suas amigas, para os seus amigos. Você vai estar ajudando o canal e você vai ter o que você quer também. É uma troca de energia. Cristal da cor dourada. Preste atenção. Eu, senhor amigo, vou revelar três fatos que vão acontecer na sua vida. Nas próximas 24 horas, tá? Entenda o que vai ser falado aqui, ok? É uma energia generalizada, tá? Uma leitura intuitiva generalizada. Adapte a sua situação, ok? Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas. De segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários áudios de clientes conseguirem seus objetivos com a gente. Gratidão a todos vocês. Cristal dourado. Primeira revelação da Pombogira, Dama da Noite, para a sua vida. Eita! O as de paus. Pessoal, o que o as de paus fala para a gente? A Pombogira, Dama da Noite, fala para você o seguinte. Você vai, preste atenção, você vai ter inícios de relacionamento ou reinícios. Uma aliança vai ser colocada no seu dedo nos próximos dias, tá? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que vão ter, vão entrar num relacionamento em pouco tempo. Pô, você vai entrar num relacionamento aqui. O que é falado? A espiritualidade fala para você que tem alguém que te deseja muito sexualmente. Tem alguém que está apaixonado por você ou apaixonada. E hoje está com uma visão diferente sobre você. Essa pessoa hoje, quando pensa em você, pensa com desejo. Independente da história de vocês, tá? E vejo aqui uma grande oportunidade, uma grande energia envolvendo você. Os seus guias estão trazendo para você uma energia de iniciativa. Uma energia de completude, uma energia de equilíbrio. Você está hoje equilibrada ou equilibrado. E por isso, por isso, pela sua pureza, pela sua honestidade, com os guias, com você mesmo, você está com mais compreensão do que é bom, do que não é, do que você tem que fazer. E agora você vai viver um grande envolvimento emocional, tá? Eu vejo aqui você entrando no relacionamento. Pode ser que a pessoa tenha um relacionamento com um novo amor. Fato é que você vai viver isso. Essa energia está na sua vida. E começa a fluir em até 24 horas. As de ouro, gente, é muito bom você ter um as de ouro. Fala de inícios como um as de paus. Porém, é um início com estabilidade. É um início também com uma oportunidade de algo que você deseja muito. Presta atenção, hein? Aqui não é só no amor. Aqui fala uma oportunidade na área financeira. Oportunidade de equilíbrio financeiro. Oportunidade de riqueza. Oportunidade de você manifestar todos os seus desejos de estabilidade. Estabilidade amorosa, financeira, estabilidade de saúde. Aqui é uma energia de estabilidade. É uma energia pura, pura energia. É uma energia de momentos positivos para que você manifeste tudo aquilo que você deseja. Vem relacionamento sério. Vem estabilidade financeira. Vem conquistas. Vem riquezas. Agradece a pomogeira da noite. Coloque três vezes o número sete aí. Começamos maravilhosamente bem essa revelação. E fala para você. Se alguém está afastado de você, volta, hein? Volta porque você está manifestando tudo. Cuidado que você vai pensar aí, tá? Vem momentos de equilíbrio e de felicidade aí. Forte, hein? Segunda revelação da pomogeira da noite. Olha isso, gente. Alguém se declarando para você. Você trazendo para os seus caminhos aí uma... Como eu posso te dizer? Uma alegria imensa. Você recebendo notícias frescas. Você recebendo convites. Você sendo chamado para algum tipo de trabalho. Você sendo chamada para algum tipo de trabalho. Você que fez uma entrevista. Você que fez aí uma prova. Gente, aqui está sensacional. E aqui você também conhecendo alguém mais jovem. Ou tendo relacionamento com alguém mais jovem. Na mente ou até mesmo na idade. Mas você entrando num relacionamento com uma pessoa magnífica. Um espírito jovem. Vem novidade. Vem declaração. Vem equilíbrios na sua vida. Coloque três vezes o número sete. O pomogeira da noite está te ajudando bastante já, hein? Vamos para a terceira revelação. Quatro de espadas e o rei de ouro. Quatro de espadas... Desculpa. Quatro de espadas. Fala. Bastou você refletir. Bastou você ficar um pouquinho isolado ou isolado. Para você ter tudo o que você quer. Bastou você usar a sabedoria. Na verdade é um puxão de orelha. Você resolveu ficar sábio. Você resolveu desacelerar um pouco. Se afastou de algumas pessoas. E agora você entrando numa energia de equilíbrio e de estabilidade. Você tendo a conquista máxima. O rei de ouro e felde. De conquista máxima. Fala de mensagem positiva. Harmonia. Bons momentos no amor financeiramente. Está tudo bom. Está tudo bom para você. Não vou nem ficar aqui repetindo tudo que eu falei no ar. Que sensacional, gente. Parabéns para você que escolheu aí. Dona Dama da Noite. Vocês estão assim. Você está assim com a Dama da Noite. Quer ativar mais ainda essa energia? Compre uma rosa vermelha. Tira o espinho. Ou até pegue no jardim uma rosa vermelha. Tira o espinho. Depois de 18 horas. Vai numa encruzilhada T. Peça licença a todas as entidades que ali estão. Coloque lá essa rosinha e faça um pedido. Que a Sra. Dama da Noite vai te dar o que você quer. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor. Um beijo para todos.